Eu sou o Rádio Bernardo e venho aqui para convidar todos vocês para o show que estarei fazendo o Be Free Festival. O Be Free é um festival de cultura alternativa para reunir arte, gastronomia, música em um ambiente pertinho da natureza e cheio de boas vibrações. Conferem as programações nas redes sociais e vem ser livre com a gente. Vem! Be Free Festival, 24 e 25 de março em Tapes. Garanta seu ingresso em www.lagoatv.com.br Mas o ponto alto do desfile ficou por conta da Paraíso Tuiuti, do carnavalesco Jack Vasconcelos. No enredo, uma pergunta. Meu Deus, meu Deus, está extinta a escravidão? Na Sapucaí, a escola fez duras críticas ao governo Temer. O desfile da Paraíso Tuiuti foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. A Paraíso Tuiuti foi a quarta escola a sair na avenida na noite de domingo. Em referência aos 130 anos da Lei Áurea, a escola questionou se a escravidão foi realmente extinta no Brasil. Alegorias e carros criticavam o racismo e as dificuldades enfrentadas hoje pelos trabalhadores brasileiros. As reformas trabalhista e da Previdência foram criticadas em alas como a guerreiros da CLT com operários segurando uma carteira de trabalho gigante. Já o destaque ficou por conta do último carro a entrar na avenida, que apresentou um novo navio negreiro. O personagem com a faixa presidencial é o vampiro neoliberalista. Na gola da roupa dele, notas de dólar. Ativistas quilombolas comemoram ratificação de decreto do ex-presidente Lula, garantindo a demarcação e legalização de terras. Mas, segundo eles, a luta ainda não terminou. A notícia foi recebida com emoção pelo coordenador da CONAC, a Confederação Nacional de Articulação da Comunidade Quilombola. Afinal, foram 15 anos de luta até o decreto do presidente Lula, anunciado em 2003, ser reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Lutar por terra, lutar por dignidade, lutar para que nossos filhos tenham o direito de andar nesse país com a cabeça erguida e que tenham o direito ao seu território para poder pensar no seu território e, a partir dele, planejar seu futuro. E uma das preocupações de advogados e também de ativistas era de que o STF impusesse o chamado marco temporal, O que não aconteceu, porque, do contrário, o reconhecimento de territórios quilombolas poderia ficar restrito a um período posterior à Constituição de 88. O diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, disse que não vai pedir demissão. Segovia é criticado por ter declarado que o inquérito sobre a corrupção no Porto de Santos, que investiga Michel Temer, deveria ser arquivado por falta de provas. Temer é suspeito de beneficiar a empresa Rodrimar, que atua no Porto de Santos. O inquérito ainda está em fase de diligência. Diferentemente do que indicou Segovia, a investigação contra Temer aponta a necessidade de quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico do MD Bista. Delegados da Polícia Federal consideraram a declaração de Fernando Segovia ultrajante e pressionam a Associação Nacional da categoria a pedir em público seu afastamento do cargo, se não houver retratação. Na próxima semana, Segovia terá que se explicar ao ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, relator do inquérito contra Temer. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.